Eis que uns magos vieram do oriente E se prostraram, o adoraram e ofertaram ouro, incenso e mirra E o menino Jesus aos doze anos, meio doutores Mateus 3, 3, 13 Então veio Jesus, na Galileia, ter com João Batista Para ser batizado por ele E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele Por criação eu canto Valores não reduzi Lucas 8, 24 Os seus discípulos dentro do barco Veio uma tempestade Jesus repreende o vento e a fúria do mar Estando dentro do barco os seus discípulos Marcos 5, 21 Marcos 5, 21 Jesus cura A filha de Jairo Mateus 9, 20 A cura da mulher que há doze anos Sofria de um fluxo de sangue Lucas 22, 27 Lucas 22, 27 Mostra a última páscoa A santa ceia Estando dentro do barco os seus discípulos Maravilhado Maravilhado Eu fico ao ouvir teu nome Lucas 22, 15 Começa seu martírio Jesus é preso, chicoteado E colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça Lucas 23, 53 Jesus é crucificado Lucas 23, 49 Jesus depois de morto É colocado no sepulcro Ao terceiro dia Jesus ressuscitou Está acertado ao trono do pai Ele viveu, sofreu, morreu e ressuscitou por você Jesus é a nossa verdadeira paz Obrigada Obrigada Obrigada